E foi nessa que o meu time mudou de vida Nossas metas, é só de BM pra cima Essas cadelas, virou patrimônio da firma Nas espertas, espera pra contagem das séries E foi nessa que o meu time mudou de vida Nossas metas, é só de BM pra cima Essas cadelas, virou patrimônio da firma Nas espertas, espera pra contagem das séries Eles tentam adivinhar, minha mente abriu o cofre Gosto de portado e hoje eu vou levar no bolso Que é terra da garoa e tá regando o nosso corre A tristeza dos be que é ver o sorriso em nosso rosto Foi num broto bonito que a sorte sorriu pra mim Decepção, às vezes é 4x, 7x, 8x Vou brindar com os amigos e o pau quebra no camarote Privados da tristeza, nossa liberdade é um ouro Retomamos os trampos, os tráfego tá na mão Vou pedir Deus, direção, sabedoria é meu tesouro E aí, Jorge? Nossa, 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 dispação Foi verídico E foi nessa que o meu time mudou de vida E foi nessa que o meu time mudou de vida E as nossas metas é só de beber Me brate mesmo as cadela Virou patrimônio da firma Mas perda, espera Pra contagem dar certo Nem foi nessa Eles tentam adivinhar Minha mente abriu o cofre Gosto de importado E hoje eu vou levar no bolso Que até anda, garoto E tá regando o nosso corre A tristeza dos be que é ver o sorriso em nosso rosto Foi num broto bonito que a sorte sorriu pra mim Decepção, às vezes é 4x, 8x Vou brindar com os amigos e o pau quebra no camarote Privados da tristeza, nossa liberdade é um ouro E tomamos os trampos E os tráfego tá na mão Vou pedir Deus direção Sabedoria é meu tesouro E aí, Jorginho A nossa, nossa dispação Foi verídico E foi nessa que o meu time mudou de vida E as nossas metas é só de beber Me brate mesmo as cadela Virou patrimônio da firma Mas perda, espera Pra contagem das cedas E foi nessa que o meu time mudou de vida E as nossas metas é só de beber Me brate mesmo as cadela Virou patrimônio da firma Mas perda, espera Que a contagem das cedas Nem foi nessa E foi nessa Música